O fazendeiro no sítio O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, iaiaiô A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, iaiaiô A vaquinha no sítio, a babá levou A babá no sítio, iaiaiô O cachorro no sítio, a babá levou O cachorro no sítio, iaiaiô O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, iaiaiô O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, iaiaiô O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, iaiaiô Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, iaiaiô O queijo, iaiaiô O queijo, iaiaiô O queijo, iaiaiô O queijo, iaiaiô A beijo, iaiaô Obrigado.